Oi, eu vim de não ser vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Rolling The Wow E hoje eu estou aqui junto com a Fofinha Oi, gente Com a Belinha Oi, gente E com a Alice Tá, tudo bom, amor Tudo bom, mano E aqui estamos, todo mundo junto, reunidos Pra jogar esse jogo, que é o jogo da parede Aqui, muito legal, bem louco Então se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar aí na descrição e bora lá Começou a gente aqui E é eu e a... Não, eu e a... Eu e a Alice E a Belinha e a Carol, somos contras Nossa, que fácil Nossa, então Eu vou ficar Vai errar, vai errar Errou Errou Ela devia ter ficado de lado Acho que agora é o nosso time Aqui, time azul Vai, time azul E gente, comenta aí que time vocês estão torcendo Sim Vamos colocar Vamos colocar aí um time, tipo Folinha 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 e Alinate Alinate Folinha e Alinate Folinha e Alinate Ó, a Bru, ela passou, gente Nosso grupo já tá ganhando Nossa, o Macau aqui Não, não, não Não, eu só comemorei pro time azul Nath, é a Alitasha 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 Vai lá que você é pró Você tem 50 mil pontos Vai, vai Erra 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 Acerta 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 Erra Erra Nossa, ele vai errar Vai, vai Acerta Vai acertar Errou Acho que só vocês agora pra salvar o time de vocês Ah, não O menino morreu de 51 mil pontos e errou Sou eu Sou eu É Alice Parece que é fácil Não, não pode Vai, pelo amor de Deus Não, não pode Já tô com 10 pontos Não Cadê que ela Não Como assim Não 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 É uma coisa Não 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 Só vale se cair no coisinha aqui No xixi Vai Consiga Vai errar Pra salvar o time Não vai não Cala a boca Nossa Nossa, que agressiva Ah Aê Não Vai ter que pular pelas Cuidado pro O OBSPONDE não te esmagar, hein E morrer Pelo menos 10 pontinhos E Mas vocês vão perder Não É Não sei Só Não sei quem sabe Ai, eu vou errar Vai errar mesmo Eu sou muito ruim Eu também Nossa Sou sua É o mesmo que o menino Vai, 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 vai Consegue Ai, eu sou um lixo, gente Meu Deus Tem que saltar o time agora Pra ficar empatado A gente tem que A gente tem que ganhar em grupo agora Em grupo A Belinha já foi? Eu não Agora a Belinha pode empatar ou não Ai, gente Mas eu sou muito noob Eu vou Eu vou errar Não vai, Belinha Vai, Belinha Não vai, Belinha Não vai, nosso time tá torcendo E eu mesmo Eu sou muito noob Vai, vai, vai Ai Tu foi lá pra cima Tá, agora é em grupo Ih, caiu no xixi E agora é Vamos ver se a gente vai ganhar ou se a gente vai empatar Ah não, gente Ah não, tem mais uma menina Erra Vai Vai, unicórnias Vai, unicórnias Vai, unicórnias Eu sou muito noob Ah, é só ela ficar em lateral Essa Ana A Belinha é bem triste Passou Voltei Ah, não sei Para Gente, todo mundo aqui se matando, né Ai Eu fui Eu acho que agora pro time de vocês vai ser bem difícil Ganhar Tomara que venha Quem é? Ai, socorro, tô me agredindo aqui Ai, meu Deus Vai ser difícil Ah Nossa, mano Nossa, senhor Erra Erra Não Ah, não Tomara que quem erre Erra, erra, erra Erra Não Falou nada Erraram Meu Deus, é a única oportunidade de vocês conseguirem um pontinho Fala Magoei Magoei Agora é a gente Vamos brilhar Erra, erra Vamos brilhar Não Não Gente, vocês vão ganhar Já, já tá garantida a vitória Ai, gente, para de empurrar, pelo amor de Deus É por só É por só Ninguém faz Vamos agora aqui para mais uma partida e nós ganhamos, claro Eu sou vermelho Eu sou vermelho Eu sou azul Ah, eu sou azul Tá, calma Eu sou Eu e a Belinha Então agora é Belinha e Alice e Carol e eu Eu não sei os nomes dos chips E... É... Canate A Lilinha, nossa A Lilinha A Lilinha A Natiol Natal 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 Belinha Ó Belinha e Alinha Errou A Lilinha e Natal Belice e... Belice, Belice Belice, nossa Nossa, o melhor chip Belice e a Lilinha Sou eu Natiol Vamos brilhar Vamos brilhar Acertar Errar Errar Ah, é fácil Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos brilhar Isso é muito fácil Não, não Meu Deus Não Você foi para onde? Eu fui Eu caí de boca no xixi Bebeu o xixi Ah, não Erra 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 Acerta Acerta Vai Nati nada Erra Cala em a sua Uh, você era seu big hero Parece que o jogo virou Não é mesmo? Vai, vai, vai Vai, quem é agora Será? Ai, ai Não ia passar naquela barriga redonda Ataque cardíaco Vai, não ia passar naquela barriga redonda Vai, vai Erra 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 Não Acerta, acerta, acerta Acerta Não, eu não vou com esse Eu não vou com esse Esse eu nem sei como que passa É só pular ou é? Vai, acerta, acerta, acerta Nossa, tô sentindo que o nosso grupo vai perder agora Vai, vai perder Agora vai ser eu, eu acho Gente, momento troca cabelo Tudo bom Erra 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 É a barriga Vai, barriga, 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 barriga Vai pro lado Não, não pode nascer na barriga dele Não, 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 não Ela tentou no chão Vamos ver o novo cabelo da Alice Cadê? Cadê? Erra Nossa, é preta, é bonita Truquei de roupa Ela pintou assim do nada Pintei de preto, gente Foi ali Erra Erra Então, gente, vou falar pra vocês Quem, assim, ó Pintaram meu cabelo Vou deixar aí na descrição O link da pessoa Do cabelereiro Minha menina errou o pulo Beleza Ai, Jesus Eu acho que sim, cabelo Mas me dá louca, gente É todo colorido É Ai, Natasha Eu quero subir na cabeça Você me empurra Ela tá fazendo bullying comigo Vai, Letícia Vai, Letícia É, Letícia Um cara de assassina Nossa Coitada Coitada Eu conventei Ah, é só eu deitar Mas ela vai errar Eu tô sentindo O que é isso? Acertou Ah, não Não O que foi isso? A gente tá com vinte Não, não, não Não pode, não pode Não mesmo Gente, não contou o conto da Belinha Ai, meu Deus Certo, certo Não consiga Ai, meu Deus Tomara que seja Gente, meu Deus Não pode deitar? Ai, eis Ai, que triste Ai, que triste Ai, que triste Ganhou Mas já era Ah, não Já era Já era Já perdemos Já Já perdemos Já Elvis Já Elvis Ah, o time que tem a Natasha Sempre vence, né? Melhor Sim Não pode É proibido ter a Natasha em time agora Olha o nosso Vamos ver elas caindo Não Eu vou pular, ó Eu consigo Ai, nós ganhamos aqui E gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico Se inscreve no canal das meninas Que vai estar aí na descrição É isso, um beijão a todos E fui Tchau, gente Tchau, gente